A CIDADE NO BRASIL Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Por que daí só cansado de ser um remédio Pra curar o seu velho quando seus amores a eles aqui estão Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descar várias vezes, telefone mudo não pode chamar A CIDADE NO BRASIL 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 Jorei de saudade Terei em sua casa Sentindo o perfume Não há de fazer Nossa dor me invade Mave esse amor Alguém mata o ciúme Aparecida do tabuado Aconheci uma morena Me vivo e sou amarrado Enchei a vida pequena por Deus Confesso desconsolado Não tem jeito de ser Bebendo pra esse eu sei Sessenta dias apaixonado Alô, Alô, Alassana Aguada Alô, Alassana Aguada Alô, Alassana Aguada Gosto eu sinto o peito de estelaçado Com pranto rola de pressa Nem deu gosto já que é o santo Já mais eu esquecerei a parecida do tabuado Descei a minha querida Descei minha própria vida Descei a minha querida Descei minha própria vida Descei minha querida Descei minha propia vida